E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui no meu canal Por Onde Andas. Esse vídeo eu tive uma ideia assim que me surgiu quando eu coloquei essa camiseta aqui, que ela está escrito Collect Moments. Então assim, momentos que você vai colecionando quando você viaja ou quando você fotografa alguma coisa. E assim, eu vou levantar um pouquinho aqui para mostrar. Então são alguns lugares. Esses lugares eu não visitei, claro, né? Mas ela me deu uma ideia. Então assim, de Collect. Coleção. Quando eu viajo, eu costumo colecionar sabonetes e xampus dos hotéis e das pousadas que eu fico. Ah, tem pessoas que dizem que não é legal carregar isso, né? Ah, mas eu também assim, você pagou pela reserva do hotel e fica lá. Você às vezes nem usa, né? Você leva o seu de casa, né? A sua toalete. Eu costumo levar os meus xampus e condicionador, assim, essas coisas, assim, sabonete. Então eu costumo trazer essas coisas como souvenir, né? Coleção. Então assim, quando eu coloquei a camiseta, eu tive essa ideia. Eu falei, vou fazer um vídeo e vou mostrar algumas coisas. Então, logo de cara, eu vou mostrar aqui, esse aqui, ó. Pousada Gramado dos Vales, que fica na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Então assim, eu estive lá em junho de 2017. Vocês vão ver um pouco das imagens aqui atrás. O que dizer dessa pousada é muito simples, mas o ponto alto dela é o café da manhã e a proprietária, a dona Maria, que é muito receptiva, porque ela já é uma profissional na área, né? Ela sabe muito bem receber as pessoas. Mas assim, é uma casa. Então, é como se você abrisse a sua casa e o seu quarto, você cede-se para as visitas, entendeu? É bem legal. Eu recomendo. Ela fica bem no pórtico de entrada ou de saída da cidade, porque eu sei que tem dois pórticos, né? em Gramado. Então assim, aqui tem algumas imagens da pousada em si. Eu não gravei muito, gravei mais da cidade, né? Então vocês vão ver aqui um pouco do fog, que eu gosto muito, do frio. E eu curti muito a cidade. Foi bem legal. Espero que vocês curtam um pouquinho aí. Obrigado. 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 Dando continuidade aqui, no meu collect Moments, o próximo hotel, esse aqui já é um hotel, não é uma pousada, é o Tiziane Hotel, esse aqui é o sabonetezinho e esse é o champuzinho. É, o Tiziane Hotel, ele fica já na cidade de Canela, que é bem grudado com a cidade de Gramado, fica uns 8 quilômetros, mais ou menos, e a vantagem dele é que ele está a uns 500 metros da rodoviária, então, quando você vai para a Serra Gaúcha, você vai para Porto Alegre, ou outra cidade que eu não lembro agora o nome, mas o aeroporto fica longe, tipo uns 100 quilômetros, então você tem que pegar um ônibus e ir até a rodoviária, ou você vai de carro, então, assim, esse hotel facilita muito, porque é 500 metros mesmo, você, acho que até menos, aí você vai a pé, se não tiver com mala muito pesada, tudo, mas tem táxi, então, vocês vão ver aqui, o ponto alto dele também é o café da manhã, a localização, a própria estrutura do hotel é muito bonita, ele tem um formato chalé, e um dos pontos altos também, que eu achei legal, além da localização, quando você abre as janelas, você vê uma universidade que tem lá, bem de frente, então, um lugar muito legal, fora que andar em Canela, assim, é muito legal, as ruas, a igreja de, a Catedral de Pedra, então, é super legal, recomendo Canela também, e através disso aqui, eu consegui me lembrar de tudo isso daí, espero que vocês curtam um pouquinho, fiquem um pouquinho com Canela. Canela O próximo momento é o Ibis, que é bem famoso, né, eu só tenho esse daqui, porque os outros eu confesso que eu usei, às vezes você sai assim, deixa na bolsa, né, na necessaire, então, esse é o Ibis de Ribeirão Preto, um hotel super localizado, não é no centro, eu não sei o nome do bairro, mas, assim, é uma rua super movimentada, onde só tem hotéis, e a Ribeirão Preto é uma cidade muito cosmopolita, uma cidade progressista, uma das maiores cidades do centro-oeste, né, paulista, é uma cidade grande, que tem sempre feira de agronegócios, então, assim, é uma cidade super conceituada. E o que eu gosto muito, além das facilidades que tem, por exemplo, um Ibis, né, um hotel super legal, e até barato, né, que é de low budget, o conceito dele, vocês podem ver aqui, a decoração bem legal, esse aqui foi o Ibis Styles, na verdade, ele segue uma tendência, uma decoração moderna, mas o que eu gosto muito da cidade de Ribeirão, são os shopping centers, da mais eu que morei em São Paulo, e esse aqui é o Ribeirão Shopping, onde tem muitas exposições, eu gosto muito de ir lá, porque todo mês, eu acho, de dois em dois meses, eu não sei, de três em três meses, tem uma exposição diferente, e essa que eu fui, foi bem especial, porque foi Legados da Grécia, eu gosto muito da Grécia antiga, e coincidentemente, tinha a exposição lá, na verdade, não foi coincidência, eu fui propositadamente lá, por causa da exposição, então, eu fui num sábado e voltei no domingo, eu fiquei hospedado um dia no hotel. Então, vocês vão ver um pouquinho do hotel aqui, e um pouquinho da exposição do Legados da Grécia, que eu também tenho um vídeo só sobre isso, se você quiser, depois eu vou deixar o link aqui, tá? Eu também tenho na descrição, mas aqui tem o link, é só clicar aqui em cima, e você vai ver o vídeo completo, tá bom? Eu gosto muito da mitologia, então, tinha a Medusa, né, a Górgona, todos os deuses aqui do Olimpo, né, eu tô me sentindo aqui, né? Então, fiquem um pouquinho aqui com o Ribeirão Preto e a exposição Ribeirão Shopping, eu recomendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O próximo Collect Moment É esse daqui, a única lembrança que eu tenho, esse sabonetezinho redondinho, que é de Monte Verde. Poxa, Monte Verde é uma das minhas cidades favoritas de montanha. Tem Campos do Jordão, Campos do Jordão é muito lindo, uma ostentação, é bem legal também, mas Monte Verde é um pouquinho mais rústica. E, através desse sabonetezinho aqui, eu consigo relembrar tudo isso, a primeira vez foi em 2014, eu fui em agosto, eu acho, e depois eu voltei lá em outubro, eu fiz um piquenique, aí eu levei um pouco da família, nós fizemos um piquenique, tem muitos lugares, aliás, Monte Verde é um lugar verde totalmente, né? Também é uma montanha, também é uma montanha, ela é mais rústica do que Campos do Jordão, mas ela é linda, vale muito a pena. Eu recomendo ir lá no frio, porque, bom, eu sou suspeito que eu adoro lugar frio, mas eu não vi o frio tão intenso. O máximo que eu peguei foi 8 graus, eu vou colocar aqui uma imagem do termômetro, depois ficou quente ao longo do dia e à noite esfriava novamente. Então, assim, a gastronomia é muito boa, o comércio é bom, você consegue até andar a pé na cidade, tem um centro de patinação no gelo, que custa uns 50 reais, pelo menos em 2014 custava, agora deve estar mais caro. A cidade tem muitos hotéis, muitas pousadas, muitas casas, é muito lindo de tirar fotografia, então vale muito a pena Monte Verde. A serra é bacana, então como eu fui duas vezes, eu fiquei, a primeira vez eu fiquei em Monte Verde mesmo, na pousada Gramasoli. Uma pousada muito linda, o ponto alto também é o café da manhã e o chalés, chalés de madeira e a plantação de copos de leite. Tinha copos de leite em todo quanto era lugar, mas é assim, muito lindo mesmo. Depois eu nunca mais consegui ficar nessa pousada porque está sempre cheia, lotada, sinal que é boa, né? E aí eu fiquei uns 6 quilômetros antes, que é numa outra, numa pousada, mas é uma casa que alugam através, tipo, aquele site Airbnb, né? Você reserva e você entra, então lá é que eu fiz o piquenique com a família e vocês vão ver um pouquinho aqui também. Música 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 O próximo Collect são esses dois aqui. Olha que bonitinho a embalagem, você até consegue levar para outro lugar, né? É o Colors by Eco Brasil Shampoo e Condicionador. Ele tem cheirinho de mel, gostei. E ele foi da cidade de Águas de Lindóia, quando eu estive em Serra Negra e Águas de Lindóia, que uma cidade fica bem perto da outra, mais ou menos uns 6 quilômetros de diferença. E, na verdade, assim, eu fui para ficar em Serra Negra, fiquei mais dias em Serra Negra, mas eu não curti tanto e eu fui para Águas de Lindóia uma outra vez, porque eu passei lá na volta, né? Saindo de Serra Negra e eu voltei numa outra época e fiquei nesse hotel aqui. Tem Serra Negra, Águas de Lindóia, uma cidade termal, né? Que tem o balneário dos banhos, como Águas de São Pedro. Mas Águas de Lindóia é muito legal, tem o teleférico, é uma cidade pronta para o turismo, tem muita gastronomia, tem um lago imenso com os hotéis em volta, vocês podem ver aqui. O teleférico, né? Você sobe, muitas igrejinhas, tem sempre um Cristo Redentor, né? Para receber lá o povo, os turistas. A cidade é muito agradável, você consegue andar a pé, é assim, tem muita montanha, né? Então é legal você ter um off-road, um 4x4, porque tem um passeio muito legal. Você sobe de jipe mais ou menos uns 15 minutos ou 20, vai subindo, 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 então aí realmente precisa de um 4x4. Você contrata lá um guia na hora e você vê a cidade inteira lá de cima. Você vê Monticião, você vê Serra Negra, você consegue ver tudo. Eu vou colocar um pouquinho das imagens aqui atrás para vocês curtirem, tá bom? Espero que vocês curtam legal mesmo. E tem um parque de águas, como se fosse piscinas, né? Como se fosse não, são piscinas. Esqueci o nome do parque, mas eu vou colocar aqui na descrição, tá? No vídeo, na hora da edição eu coloco. Vocês vão ver aqui, eu atravessando esse parque de águas. E foi muito legal, foi muito rápido, dá tipo um minuto, mas assim, esse um minuto é muito legal, tá bom? Eu recomendo águas de Lindoia. Todos esses Collect Moments foram sem querer que eu tive essa ideia, porque eu coloquei essa camiseta e eu tenho mais aqui. Inclusive, eu tenho coisas aqui que eu não lembro de onde são. Eu vou tentar lembrar e fazer uma parte 2. Esse daqui são as pessoas que vão também para fora e me trazem. Essa é da Disney, do resort que tem lá. Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhem o meu vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Porque eu estou sempre em algum lugar e eu quero sempre mostrar para vocês. Até mais. Obrigado. Obrigado.